Esse é um tema também abordado na ação que nós propusemos e que diz respeito exatamente com a ideia de planejamento e desenvolvimento nacional. Essa fragmentação que existe ou que resulta das emendas parlamentares impositivas, essa fragmentação nos municípios, essa atomização do gasto público, isso gera, sem dúvida, uma perda brutal de eficiência e uma perda também da perspectiva nacional. Porque a gente precisa lembrar que o artigo terceiro da Constituição, que fala de promoção do desenvolvimento nacional e fala de redução das desigualdades sociais e regionais como objetivos da República Federativa do Brasil. Um deputado, nessas condições que a gente está falando aqui, que ele se transforma praticamente num vereador federal, cuidando de questões micro ali nos municípios que formam, que compõem a base dele, ele jamais vai ter a perspectiva nacional e não pode ter mesmo. Ele jamais vai pensar na redução da desigualdade regional, que só um governo nacional pode ter. E é o executivo federal, como aquele que dirige a administração pública federal, que pode ter essa visão de conjunto. Então, esse modelo das emendas parlamentares impositivas, ele fere de morte, fere de morte também esses dispositivos da Constituição que falam de desenvolvimento nacional. A perspectiva nacional fica completamente comprometida diante dessa fragmentação.